A cara da façanha jogou na tcheca pros cria A cara da façanha jogou na tcheca pros cria Só dá pros envolvidos, que a favela é vida Só dá pros envolvidos, que a favela é vida Brotou na coruja, jogou a tcheca pros cria Brotou na bolívia, jogou a tcheca pros cria Então vem jogando a tcheca, vai jogando a tcheca Esse é o DJ, não faz igual seu cato terereca A dança e acredite ou não, tô indo pro seu portão Tô com o pau cheio de tesão, então vem na minha direção Hoje eu tô aí, hoje eu tô aí O teu pai não vai me ver, teu cachorro não vai latir Tua mãe tá se chamando, teu irmão já foi golpe Então é certo que fluir, DJ Ronald vai aí Então é certo que fluir, espalhando vai aí Lampião tá indo aí, JJ vai aí Polega tá indo aí, vai aí FB tá indo aí, o da Apple vai aí O sagaz tá indo aí, o lobão tá indo aí Mano Nero vai aí, mano Nero vai aí Então é certo que fluir Lampião tá indo aí, o da Apple vai lá, o da Apple vai lá, o da Apple vai lá Só de ver,uationaca Sobe por cima de 20' Forção Passa jogando Passa geogi Eu não ia do 4 Passa jogando Faça jogando Passa caralho Passa jogando Passa jogando Cê vou mandar você tirar, tirar, tirar de na cueca, botar na boca Traideira, botar no cu Daqui a pouquinho, se desligou na Brasília, valeu Cê vou mandar você tirar, tirar, tirar de na cueca, botar na boca Botar na boca, botar no cu E te de patrola, e te de patrola Há 200 por hora, cá tocando o Sancho J E você gritando piranha E você gritando piranha Cê vem com o Benetcher Cê vem com o Benetcher Cê vem com o Benetcher Cê brota, brota da coruja, DJ Ronde vai te amassar Cê brota, brota da coruja, DJ Ronde vai te amassar Hoje, hoje tu vai ver se a tropa é de verdade mesmo O DJ só tá cadento, esse é o fundamento Essa tropa aqui do baile, o Venom não perde tempo O DJ só tá cadento, esse é o fundamento Traz elas, traz, porque elas são visculais Traz as minas do tamoio, que é o verdadeiro amado Traz elas, traz, que só gosta de tá de quatro Traz as minas do recanto, que é o verdadeiro amado Então assenta pra piranha Então assenta pra piranha Então assenta pra piranha Então assenta pra piranha Traz ela, se levanta pra sua puta Que tudo já sabe a cor puta O DJ rola e te pega volado Pra você ficar maluca Traz ela, trez 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 ela, tre Fortalecendo, valeu. Vai com a rapaziada da 40. Ei, Branquinho! Seu puto! Ei, rapaziadinha dos cria da Brasília aí presente. Só coro paz gostosa, hein? Naquele pique! Olha só! Ah, meu Deus! Como a novinha da Brasília! Olha só! Ah, meu Deus! Como a novinha da Brasília! A novinha da Brasília! É sensacional! A novinha da Brasília! É sensacional! A pista tá cheia de marra! No baile toda mentira! Quando volta da Brasília! Volta a caixa da bebida! Nem vem com esses papos de falar que é mocinha! Nem vem com esses papos de falar que é mocinha! Vejo tu direto lá no baile da Brasília! Vejo tu direto lá no baile da Brasília! Vou pra baile de favela pra dar pros irmão da... Vou pra baile de favela pra dar pros irmão da... Vou pra baile de favela pra dar pros irmão da... Vou pra baile de favela pra dar pros irmão da... Tudo, nudo, meu buraco! Eu periço! Tudo, nudo, meu buraco das que finge ser sangue! Se nós vem vindo com os irmão da... E come essa pena! Se nós vem com os irmão da... E come essa pita! Se é na pista até chover de man... Não vale toda mentira! A partir de agora é um porradão na tua choque A partir de agora é um porradão na tua choque Eu tô cheio de tensão, dois a pra tomar o saco A partir de agora é um porradão na tua choque A partir de agora é um porradão na tua choque Que hoje eu só pergunto, hoje escreveu da Brasília, deixa a novinha da luta Eu moro o que te deixa docia, pra arrebentar o cantor Eu moro o do bem te deixa docia, pra arrebentar o cantor Eu moro o presidente te deixa docia, pra arrebentar a tua puta Eu moro o velho, eu moro o torno, eu moro o torno, eu moro o torno Trepa no trepa no pão sua puta, trepa trepa no pão sua puta Eu moro o dinheiro, eu moro o R.I.L, que arrebenta a tua puta Trepa no D.I. e o A.U, o L.I.L, que vai te pegar O músico ou o cocudo, bota a puta pra acertar O Barreto e o M.B, deixa a novinha doidora O Zicão e o Mano Nero, da Lucão só de macoia Quer fuder, vamo fuder, vamo dar viagem, o T.I.L, que arrebenta a tua puta Trepa no pão sua puta, trepa trepa no pão sua puta Trepa no pão sua puta, trepa trepa no pão sua puta Eu moro o descriado da Brasília, deixa a novinha maluca Eu descriado da Brasília, deixa a novinha maluca Qual é o descriado da Brasília que tá viciando? Qual é o descriado da Brasília que tá viciando? Com a Austrinha, com a Brasília que tá viciando Depois de meia Vá no cu do mundo Depois de meia noite Putaria e sucessagem na Brasília é uma beleza A chapéus em vermelho tá vindo na rua da fila Vai segurando Vá que bom, moleque! Devagarinho, 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 devagarinho Que novinha, devagarinho, devagarinho, devagarinho Que novinha, com a mão no jinho Depois de meia noite Qualquer xeré que é válida depois da meia noite Qualquer xeré que é válida depois da meia noite Tava eu e a Claudiane e a safada da Beth Tava eu e a Claudiane e a safada da Beth Mas, 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 mais, mas, 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 tantas minas pra falar, zigão Que é fazer... É branquinho! Beth, Beth é safada e se amarrar em putaria Beth, fortalece até a tropa do Nai Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Vou gravar ela mamando e postar no snapchat Vem fazer, fazer, vou fazer vídeo fudendo Vem fazer, só couro, hein? Só couro pra gostar Vem fazer, fazer, você vem fazer vídeo fudendo Vem fazer, fazer, você vem fazer vídeo fudendo Vem fazer, fazer, você vem fazer vídeo fudendo Vou gravar ela mamando e postar no snapchat Vou gravar ela mamando e postar no snapchat Importante é pra ser lavada, com sabonetinho Importante é pra ser lavada, com sabonetinho Para de gracinha, mama essa porra, abaixa a calcinha Para de gracinha, mama essa porra, abaixa a calcinha Ama essa porra, abaixa a calcinha É a calcinha, tá? Vem lá a calcinha Fica molhada, fica molhada Agora é seu momento de dar pra fazer Agora é seu momento de dar pra fazer Essa piranha, tu tá chapada Ô mulher, tu tá louco Tá fazendo estreitete Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa